Hoje o canal traz para você uma dica importante relacionada aos fogos de porta. Essas estruturas você tem que guardar porque uma empresa como a de Abreu Custom, por exemplo, eles vão precisar dessas partes de ferro para fazer os novos fogos de porta para você. E por isso você tem que guardar isso aqui, não pode jogar fora. Por isso, caso você tenha comprado o seu Opala agora e esteja ruim de tapeçaria, se você quiser você pode até jogar fora os forros, se você for querer substituí-los, pode até jogar fora, mas guarde essas partes. Por exemplo, esse aqui é do forro da porta da frente, está vendo aqui o pininho? São os das duas portas. O meu Opala é um cupê, então ele tem duas portas e também o forrinho do banco traseiro. Você tem que guardar essas partes de metal aqui porque elas são difíceis de achar novas. Então se você jogar fora, vai ficar mais caro para você fazer a tapeçaria do seu carro. Então a minha dica é guarde, porque isso aqui vai reduzir muito o seu custo depois. Os estofados, obviamente, eles se deterioram com o tempo. Do meu carro eles vieram muito ruins, então deverão ser substituídos. Por esse motivo, vale a pena guardar essa parte que não se fabrica mais e é que é essencial. Como você desmonta? Ela tem uns grampos, então você vai puxar, vai rasgar, pode cortar também. Aqui está apestando no vidro. E tem uma parte nela aqui que a chapinha é dobrada, então você tem que pegar alguma chave de fenda, alguma coisa que vai abrir esse encaixe para você conseguir desmontar o papelão, a estrutura do forro, para você guardar essas partes aqui. Essas partes podem ser reformadas, além de limpas, lavadas e você tirar toda a sujeira, de você tirar toda a parte de tecido de espuma, você pode guardar e pintar, aproveitar e pintar, para quando o tapeceiro mexer ele não precisar gastar fazer isso e não cobrar de você. Então é mais uma economia que você vai fazer se você limpar essas partes metálicas, lixar e fizer uma pintura. Muito obrigado e um abraço a cada inscrito do canal. Obrigado.